Então, foi muito proveitoso o nosso trabalho, o nosso grupo, foi muito alegre. Eu fiz o meu depoimento, que eu até gostaria de falar rapidamente, para não ocupar muito tempo, que é o segundo ou terceiro food point que eu estou fazendo. E naquele que eu fiz em agosto, eu tive uma cura maravilhosa constatada, porque rapidamente, eu tinha uma gordura no fígado que me incomodava. Então, eu fui fazer meu check-up, e o médico começou a fazer os exames, aí eu disse, como está a minha gordura do fígado? Ele disse, que gordura? A senhora não tem gordura do fígado. Então, eu me curei daquele último food point. Em novembro, na verdade. É, eu acho que foi em novembro, é verdade. Novembro, que legal, Carmen. Foi muito legal. Eu também tenho problemas de divertículos, e eu me senti assim com essa meditação das células-troncos, eu entreguei e estou curada. Estou curada. Perfeito. E muito feliz. Mas agora vamos falar das outras meninas do grupo. Duas delas, se não me engano, a Patrícia, eu acho que a Sandra, tiveram sonhos meio assim proféticos. A Sandra já tinha falado ontem que ela tem um problema, que ela tem um irmão que é doente, e ela sonhou que o irmão que era de ação, chegou, isso tudo foi sonho, né, professora? Chegou na casa dela, as portas abertas, as janelas abertas, e ele com uma arma para atirar nela. E ela ficou muito apavorada com tudo isso. Achamos que... Nós até sugerimos a ela que fizesse uma constelação, que o senhor já tinha sugerido, né, professor? E também sobre a Patrícia, agora não lembro se foi a Patrícia ou a Sandra. Uma delas sonhou que o chão da casa dela tinha se destruído totalmente. E ela saiu, chamou o engenheiro, e assim foi uma coisa que depois ela começou a falar com a filha. Foram coisas assim, insights foram acontecendo. Mas foi muito legal, viu, professor? Fizemos uma amizade bem gostosa, viu? Gratidão ao senhor por todos os conhecimentos que nós adquirimos.